Fala aí, cruzada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Domingão. E Domingão, vocês já sabem, é dia de trazer dicas, oportunidades, ideias de negócios para os inscritos do canal estarem se posicionando no mercado de trabalho, em operações de entregas e também no mundo da logística. E no vídeo de hoje eu trago o segundo vídeo relacionado à rede de franquias aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre as franquias dos Correios. Então, as principais informações que você precisa saber em relação a franquias de Correios. quadro de funcionários, investimento inicial, pré-requisitos, taxas que você vai pagar ali por você ser um franqueado dos Correios. Então, as informações mais relevantes, vou fazer aqui um breve resumão para estar te auxiliando para tirar as principais dúvidas que você tem em relação a este negócio de franquias, em relação a franquias dos Correios. Mas antes de passar essas informações, lembrando, moçada, se não é inscrito, não deixem de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar o meu trabalho aqui no YouTube. Também não deixem de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações complementares dos vídeos. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador. Então, vamos diretamente ao assunto sem enrolação. Loja de Correios Franqueada, tá? A empresa tem uma sigla aqui nela, chama de LCF, tá? Que é um modelo de franquia dos Correios que desempenhará atividades auxiliares ao serviço postal. Consistindo na venda de produtos e serviços de Correios, incluindo toda a etapa de produção e reparação dos objetos, que antecede o recebimento pelos Correios para tratamento, transporte e entrega ao destinatário. Assim, o franqueado de Correios irá realizar a comercialização e captação de serviços já renomados e consolidados no mercado logístico, como o SEDEX e o PAC, além de poder comercializar os serviços de cartas e postagens internacional, entre outros. Então, aqui é uma breve explicação, né? Do que o franqueado dos Correios vai realizar, certo? Então, aqui, essa aqui é a tela inicial. Aqui fala sobre os editais. E já adianto aqui que não tem atualizações para o ano de 2023. Essas atualizações que tem aqui são para o ano de 2022. Então, aqui, a quantidade de lojas licitadas. Para o ano de 2022 serão licitadas 19 lojas, sendo 14 tipo 1 e 5 tipo 2, tá? Para você se tornar um franqueado dos Correios, existem duas modalidades, tá? O tipo 1 e o tipo 2. Eu vou explicar cada uma delas aqui na continuação do vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. E aqui embaixo, você tem acesso aos editais por estado, tá? A exemplo aqui do Rio Grande do Sul, se você selecionar aqui, vai aparecer o edital aqui para os bairros. Veja aqui o edital dos bairros. Jardim Botânico, Petrópolis, Santa Cecília. Então, basicamente, você consegue ter um acesso aqui, um atalho, né? Para você verificar esses editais, certo? Mas, como eu já adiantei para vocês aqui, ó. Não tem novas licitações abertas para o ano de 2023 no momento. Então, você que tem interesse em se tornar um franqueado dos Correios, volta e meia, você tem que acessar esse site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você ver se tem algum edital, se tem alguma nova licitação, ok? Já fica essa dica para você. Pois, de fato, pelo que eu entendi aqui no site, não tem novos editais, não tem novas licitações no momento, ok? Isso aqui é tudo de 2022. Então, tem aqui, ó, os locais de instalação, né? Então, aqui, ó, nove regiões com alto potencial de negócios. São elas, Rio Branco, Brasília, Anápolis. Então, aqui tem as regiões, tem os estados, né? Vigência do contrato de parceria. Já adianta aqui, ó, que a vigência do contrato é de dez anos, podendo ser renovado uma única vez por igual período. Então, no máximo, vinte anos, né? Pelo que entende isso aqui, né? Como ser um franqueado dos Correios? Então, participar do processo de licitação, cumprindo todas as exigências do edital, dedicar-se aos negócios da franquia, atuando conforme as diretrizes estabelecidas, ter aptidão e desejo de atuar em um modelo de negócios plenamente formatado, possuir capacidade de investimento com recursos próprios, exercer atividade que não seja concorrente dos Correios, tá? O que significa isso aqui? Se você trabalha, exemplo, se você é um franqueado já de log, você não pode se tornar um franqueado dos Correios. Então, você tem que ter uma operação exclusiva dos Correios. Você não pode ser um concorrente dos Correios. Se você tem uma operação de entregas, né? Você que trabalha aí no setor privado, você montou o seu próprio negócio de entregas, os Correios não vão te acertar como um franqueado, tá? E aqui em relação à capacidade de investimento, né? Valores, valor de investimento inicial e taxas, eu já vou te passar aqui. Então, basicamente, é isso, tá, moçada? Aqui no site não diz muita coisa, tá? O que você tem que fazer? Lembrando que o link para esse site está aqui na descrição do vídeo. Você vai vir aqui, ó, circular de oferta, você vai baixar esse PDF e você vai ler todo ele, tá? Aqui é que estão as informações básicas, né? Tudo que você precisa saber em relação à abertura de uma franquia da rede dos Correios, tá? Já estou com ele aberto aqui, vou compartilhar com vocês algumas informações, as informações que eu acho mais importantes, mais relevantes, né? Pois esse vídeo aqui, basicamente, é para tirar as suas principais dúvidas, né? Você quer entrar nesse modelo de negócio. Então, aqui, ó, são 79 páginas, é impossível eu ler todo o conteúdo aqui, tá? Então, se você realmente tem interesse, você baixa aqui o PDF e você lê com calma aí, ok? Aqui eu vou passar somente as informações básicas aqui nesse vídeo, tá? Eu vou pular vários tópicos aqui, tá? Mas é importante você baixar o PDF e você ler tudo, tá? Em relação ao efetivo, aqui o que é muito importante você saber, tá? Para o franqueado loja tipo 1, você vai ter que ter 4 operadores de atendimento, tá? Para loja tipo 2, você vai ter que ter 7 operadores de atendimento, tá? Para loja tipo 1, você vai ter que ter um operador de serviços internos. Para tipo 2, você precisa ter 2 operadores. Para loja tipo 1, você precisa ter um gestor. Para loja tipo 2, você precisa ter um gestor também. Para loja tipo 1, você precisa ter um colaborador reserva. E para loja tipo 2, você também precisa ter um colaborador reserva, certo? O efetivo mínimo total para loja tipo 1, são 7 funcionários. É o seu quadro de funcionários que você vai ter que manter aí na sua operação, ok? E para loja tipo 2, você precisa ter um quadro mínimo de 11 funcionários, ok? Para você rodar a operação aí. Essa é a exigência que os correios têm em relação ao quadro de funcionários, tá? É muito importante você saber isso. Então, de repente, você pensa assim, ah, eu vou abrir o meu negócio junto com o meu irmão ou junto com a minha esposa. Não vai dar certo, tá? Porque você tem que ter aqui um quadro mínimo de funcionários, tá? Então, já adianto. Isso aqui não é para qualquer um, tá? Em relação ao investimento também, não é para qualquer um, moçada. Então, vamos lá aqui, ó. Informações que eu acho relevante, tá? Que eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui, tá? Em relação ao investimento, tá? Que é muito importante vocês saberem, tá? O que que se dá em relação ao valor de investimento, ó. É, orçamento de adequação do imóvel, equipamentos de informática, equipamentos de segurança, né? Utilidades, materiais de consumo, kit postal inicial, que são caixas, envelopes e tudo mais, né? Mobiliário, taxas, estrutura para coleta, tá? Lembrando que o franqueado correio, ele realiza uma operação de coletas, mas ele não realiza uma operação de entregas, tá? Exemplo, você não vai entregar cartas, tá? Você basicamente vai captar pacotes, tá? Eu aqui, eu era um parceiro de uma franquia aqui da região e o pessoal oferecia esse serviço de coleta de uma forma gratuita. Ou seja, eles se deslocavam da franquia, vinham até a minha residência e coletavam meus pacotes e-commerce aqui na época, tá? Então, o franqueado dos correios trabalham com essa modalidade de coletas, tá? Coletas de pacotes e-commerce na região. Independente se ser Magalu, Shopee, Mercado Livre, enfim, você pode fazer parceria com vendedores e-commerce. Você realiza a coleta e você faz a postagem na sua rede franqueada. É assim que funciona, tá? Mas você não vai realizar entregas. Voltando aqui pra questão de investimento, tá? A estimativa total do investimento inicial é de R$361.117,07 para a loja tipo 1. E para a loja tipo 2, o investimento inicial é de R$489.288,53. Então, quase R$500.000, quase meio milhão de reais para a loja tipo 2. Por isso que eu já falei pra vocês que não é pra qualquer um, né, moçada? Então, é difícil alguém ter esse valor sobrando pra montar um negócio, né? Então, já tá explicado aqui qual que é o valor de investimento inicial, aonde que esse valor vai ser aplicado, né? E aqui tem uma tabelinha aqui em relação ao investimento, ó. Então, para tipo 1, o CAPEX vai ser de R$252.688,71. Para capital de giro, né, você tem que ter um capital de giro pra sua operação não quebrar, né? Então, tem que ter um capital de giro de R$81.000. O kit postal inicial, né, que é as caixas, envelopes e tal. Até eu achei barato, R$2.159,50. E a taxa de franquia, né, é de R$25.228. E aqui também fala o investimento inicial para a loja tipo 2. Lembrando que esse material aqui, tá? Eu vou deixar o link pra download aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você ler todas as informações com calma, tá? Tem mais as taxas que você vai precisar pagar para os correios, tá? E isso é variável, pois varia de acordo com o seu rendimento, né? O seu rendimento bruto. Então, vamos lá. Tem a taxa de franquia, tem aqui também a taxa de royalties e tem também a taxa de publicidade, tá? A taxa de franquia é uma taxa única de 10% do valor do investimento, certo? A taxa de royalties é uma taxa mensal de 5% do faturamento bruto ao mês. Isso aqui é todos os meses, guisada. E tem a taxa de publicidade, que é o fundo de propaganda, que é uma taxa mensal de 2% do faturamento bruto ao mês. Então, é de acordo com o seu faturamento bruto, tá? Então, todos os meses vai dar um valor diferente, tá? Então, você simplesmente, por ser um franquial dos correios, você vai pagar aqui essas taxas, tá? Publicidade, royalties e também a taxa de franquia. Esteja ciente disso. Essa é uma informação muito importante, tá? Que eu tenho pra passar pra vocês. E no final aqui desse PDF, que tem várias informações importantes, tá? Mas pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui como uma questão de cursos, né? Toda a estrutura que você precisa ter e tudo mais. Tem a parte de manuais, direitos de propriedade intelectual e tudo mais, tá? No final desse PDF aqui, tá? Vai ter um link pra você acessar, pra você se cadastrar, né? Pra você mandar a sua proposta lá pros correios, tá? Então, aqui, moçada, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Recebimento da proposta, ó. As informações relacionadas ao local dia e hora para recebimento da proposta e para abertura dos envelopes estão disponizados no edital de licitação no sítio. Aí você vai abrir esse link aqui, vai direcionar você para o edital pra você ter acesso a mais informações, tá? E se você quiser analisar como que está a concorrência de franquias dos correios aí na sua região, nesse mesmo PDF, aqui no final, ele tem uma relação aqui, ó. De franquias que estão habilitadas, né? E de franquias que estão já desligadas. Então, aqui, ó. Dados as franquias ativas e desligadas dos correios. Cara, que são mais de 40 páginas, eu acho, falando aqui o nome da franquia. Tem o CNPJ, tem o endereço e tem, inclusive, aqui o telefone pra você dar uma estudada, né? Pra você ver como que está essa concorrência aí na sua região. Pois, de fato, se já tem uma franquia dos correios na sua cidade, provavelmente você não vai conseguir abrir uma franquia, tá? Pois, de fato, os correios, eles têm uma abrangência nacional muito grande, né? E, realmente, pra você se tornar um franquial dos correios, é muito difícil por causa dessa questão territorial. Basicamente, toda cidade ou na cidade vizinha já vai ter uma franquia dos correios, né? Então, realmente, você tem uma dificuldade muito grande, né? Lembrando que o valor de investimento inicial, ele é muito grande também, né? Então, moçada, essas são as principais informações. Lembrando, o link na descrição deste site aqui, tá? Que é a página inicial. E você vai vir aqui nessa parte aqui, aonde diz aqui, ó, circular de oferta. Você vai ter acesso a esse PDF aqui com todas as informações que você precisa ter, tá? Se você ficou com alguma dúvida, tem também aqui a página de perguntas frequentes, tá? Que você acessa ela aqui no canto aqui, ó, perguntas frequentes. Aqui vai ter algumas informações, ó. O que é a loja dos correios franqueadas? O que fazer pra me tornar um franqueado dos correios? Como faço para participar da licitação? Quais os requisitos para ser um franqueado, certo? Então, aqui, ó. Ser pessoa jurídica, possuir um CNPJ ativo e válido. Isso não é pra pessoa física, é claro, né? Então, aqui, ó. Dispor de imóvel dentro das regiões previstas no anexo 4 do edital. E que esteja apto a ser padronizado conforme padrões arquitetônicos estabelecidos. Ter acessibilidade, né? Tem que ter uma acessibilidade, né? Exemplo para cadeirantes, né? Para o pessoal conseguir entrar no seu estabelecimento comercial. Isso é muito importante, né? Boa localização, uma fachada bacana, né? Ter aptidão de atuar em um modelo de negócios, né? Possuir capacidade de investimento. Não exercer atividade concorrente dos correios, que eu já expliquei pra vocês, tá? Então, basicamente, aqui tem várias informações que são muito úteis, tá? Caso você se interessou nesse assunto aqui, vale a pena você dar uma olhada, tá? E está tudo aqui na tela inicial, aqui, ó. Circular de oferta e também perguntas frequentes. Link na descrição desse vídeo pra estar te ajudando. Então, moçada, espero que você tenha gostado demais desse vídeo, né? Pra você, empreendedor, empresário. Tem uma galera que está me acompanhando aqui, que já me mandou mensagem lá no Instagram. Dizendo, ó, Rob, se eu pretendo montar um negócio de entregas, de logística, né? Talvez uma franquia, né? Talvez uma mini transportadora, algo do tipo. Então, eu estou trazendo esses vídeos aqui. Quanto mais opções, quanto mais ideias de negócio, né? Eu acredito que seja melhor pra todos nós, né? Pra gente abrir a mente. Afinal de contas, esse mundo de logística e entregas, não é somente você realizar entregas com o seu carro de passeio, com a sua Fiorino, com a sua moto. Você precisa abrir a mente, você precisa evoluir. Quem sabe abrir um negócio nesse ano de 2003. Então, estou aqui pra te ajudar. Então, conto com a sua inscrição. Me siga lá no Instagram. Deixe seu like, deixe seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e fui.